Em mais um dia de reunião aqui no Sindicato dos Professores do Município, eles vão discutir sobre possíveis reajustes e também condições de trabalho. Resultado de uma reunião ocorrida ontem na Prefeitura de Aracaju, a gente vai falar agora com o presidente aqui do Sindipema, que é o Adelmo Menezes. Bom dia, Adelmo, como foi que você avaliou a reunião de ontem? Nós avaliamos, a comissão de negociação avaliou que houve avanço, a Prefeitura de Aracaju abriu o diálogo nessa primeira rodada de discussão de dois pontos fortes, que são dos 15 itens de pauta, que é a questão salarial e condições de trabalho, e nós avançamos sim no sentido de hoje também à tarde, vamos continuar essa negociação. Dia 8 tem uma nova negociação e nós estaremos apresentando os pontos que já avançamos hoje na nossa Assembleia e os pontos que ficaram, mas que serão avançados na reunião do dia 8, às 16 horas, lá na Prefeitura de Aracaju. Adelmo, desde o início do ano que vocês estão se mobilizando, né, em prol da campanha salarial e das condições de trabalho, como é que você avalia também a atuação dos professores desde o ano passado? Teve algum avanço nesses itens? Então, na verdade, a gente queria que iniciasse o ano letivo 2016 com uma escola digna de condições de trabalho e com salário em dias, né, então essa discussão foi colocada em mesa, na verdade demorou, não era isso que os professores queriam, os professores queriam que no dia 15 estivesse na escola recebendo seus alunos, com a escola aberta, com a escola que tivesse condições para que ele pudesse receber, mas o importante é que o diálogo existiu, o diálogo está existindo e a gente vai registrar hoje aqui na categoria para que a gente possa, sim, deliberar o encaminhamento a partir de amanhã. Esse encaminhamento, ele tende para o quê? Para uma possível paralisação, uma greve? O que que acontece? Objetivamente, a gente propõe aqui que a gente possa, inclusive, retornar às escolas e continuar o diálogo e a negociação. A gente vai aguardar, então, o resultado desse encontro aqui dos professores.